Jesus perguntou, vocês quem dizem que eu sou? Jesus perguntou, vocês quem dizem que eu sou? Jesus perguntou, eu sou a luz do mundo, a videira, a verdadeira, o pão da vida que o Pai enviou O Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo, foi o Pai que revelou Jesus perguntou, vocês quem dizem que eu sou? Jesus perguntou, vocês quem dizem que eu sou? Eu sou o bom pastor, o mestre e o senhor, pelas ovelhas minha vida ador Se chama o Filho amado, em quem eu me agrado, foi o Pai que declarou Jesus perguntou, vocês quem dizem que eu sou? Jesus perguntou, vocês quem dizem que eu sou? Eu sou o caminho, a verdade, a vida e o estilo que o Pai me ensinou É um filho que liberta, essa é uma coisa certa Que Jesus é o eu sou? Jesus perguntou, vocês quem dizem que eu sou? Jesus perguntou, vocês quem dizem que eu sou?